Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos com mais um vídeo aqui e na oportunidade nós estamos querendo pedir para vocês, para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha para ajudar aí no canal. Se vocês não gostarem, né, dá um like negativo. Se vocês gostarem, dá um like positivo. Em todos os dois, você estará ajudando a gente. Hoje nós estamos aqui com três famosas, né, Starwelds. Então o que eu quero dizer? Essa aqui, nós vamos fazer um vídeo depois, mostrando ela. Essa aqui liga, mas não solda. Essa aqui não abre o arco, né, e essa aqui também liga, mas não abre o arco. Então nós vamos fazer um vídeo para vocês dessas três, mas no momento aqui eu quero mostrar para vocês essa aqui. Qual o caso dessa máquina, né, da Bosch. Ela liga, solda, mas chega um certo tempo, ela começa a acender a luz, né, de superaquecimento. Não é aquele tempo que ela tem, não. Antes de dar o tempo dela mesmo de acender, se você também ficar muito tempo soldando com ela, é claro que ela vai acender. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o motivo de ela estar fazendo isso, né. Ela é a Bosch, a Pomona Bosch. O que que acontece com ela? Tem aqui esses dois transistores, né, esses dois transistores aqui. O da fonte, os MOSFET. O que que acontece? Eles, quando não é original, eles têm uma amperagem, não aguentam uma amperagem que um original foi de fábrica da máquina, foi feito para suportar. Então, desse motivo ele começa a esquentar, ele dá superaquecimento maior. Eles trabalham aqui nesses dissipadores, tá vendo? De alumínio. Mas acima deles aqui, no dissipador, o que que tem aqui? O sensor de temperatura, tá vendo? Então, o motivo da amperagem ser mais elevada, e ele não aguentar por ele não ser original, ele vai esquentar com o tempo, ele vai esquentar mais esses dissipadores. Esquentando os dissipadores, tendo o sensor no dissipador, vai mandar para cá e vai reconhecer que está com superaquecimento, tá me entendendo? E vai fazer o que? Vai acender, né, acender a lâmpada, né, no superaquecimento. Então, às vezes a pessoa faz um serviço desse, leva para o cliente, o que que acontece? O cliente volta com a máquina, fala, ó, eu soldei lá uma barra de ferro e acendeu a luz. E a pessoa vai ficar mexendo, 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 sem saber o que que é, vai procurar até ver outras peças. Mas, na verdade, eu estou mostrando para vocês que são peças, né, que as pessoas, às vezes, algum técnico não tem conhecimento, ou também compra até por engano, a pessoa fala, não, esse é original, que nem eles estão falando aí. Às vezes você chega numa loja de eletrônica, ah, eu queria uma LGBT, né, original. Eu quero um MOSFET original, não, esse aqui é original, mas não é original. Nem sendo da primeira linha, quando eles falam aí. Não, você pode levar esse aqui que é da primeira linha. Não aguenta, tá? Os MOSFET LGBTs de inversora tem que ser original. Senão, não vai te trazer problema, vai queimar seu filme, entendeu? Você vai ficar como um técnico que faz a manutenção, não de qualidade. Eu quero agradecer a todos vocês essa oportunidade e muito obrigado. Senão, não vai te trazer problema.